O Centro de Logística da Creluça aqui em Palmeira das Missões está completando neste ano de 2023 10 anos de existência e passou por uma total reformulação, uma reforma completa para oferecer melhores condições à equipe no atendimento ao associado. Aqui em Palmeira das Missões, neste Centro de Logística, fica situada uma equipe de construção e manutenção de rede, uma equipe administrativa e também uma equipe de plantão, onde também são desenvolvidos projetos elétricos, estoque de materiais elétricos para uso nas redes. O objetivo é aproximar a Creluça do associado e proporcionar um melhor atendimento para a região de Palmeira das Missões e também para a região Celeiro, que são as regiões atendidas por este Centro de Logística localizado aqui em Palmeira das Missões. Voltamos com o repórter Creluz na próxima semana. Acompanhe o nosso programa através do nosso site e também através das redes sociais. Baixe nosso aplicativo Creluz Mob na Google Play e Apple Store. Acesse a agência virtual em creluz.com.br. WhatsApp e ligações 0800 510 1818.